Olá, meu nome é Antônio Valbino Neto, professor Antônio Neto da GFEM, primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Estou nessas reflexões pedagógicas aqui, dando início aos nossos trabalhos, aos nossos diálogos de hoje. E aqui, especificamente no quarto ano, iremos falar sobre as tecnologias da informação e comunicação no ensino remoto, tendo como panorama ou como cenário educacional a realidade da nossa rede de ensino, algumas sugestões, discutir alguns conceitos acerca das TICs. Quando nós estamos falando, eu estou anunciando em minha fala as tecnologias da informação e comunicação no ensino remoto, estou falando das TICs, mais famosas TICs, essa sigla que é mais conhecida. Pode passar, por favor? Quando nós pensamos em TICs, tem todo esse universo semântico de palavras que nos vem à mente. Docência, definições, professor, o online que está presente agora no ensino remoto, e sem esse online não haveria esse ensino remoto. Essa maneira de conduzirmos as nossas atividades docentes na educação básica, principalmente, sobretudo, na educação básica e no nosso quarto ano. O processo, a aprendizagem, as características. Então, essas palavras que estão aqui dispostas nesse nosso segundo slide, elas têm esse sentido de conectar várias ideias que estão implicadas quando nós anunciamos que vamos aqui considerar nessa fala sobre as tecnologias, a informação e a informação e comunicação, as mídias digitais, por que não também, no nosso diálogo profícuo acerca do ensino remoto no quarto ano, certo? No próximo slide, nós trazemos aqui um agradecimento ao nosso prefeito, Marcos Marcelo Tradi, a vice-prefeita Adriana Lopes, a nossa secretária, Elza Fernandes, a nossa secretária adjunta de educação, professora Soraya, ao professor doutor Valdi Leonel, nosso superintendente, a professora Mônica Inácio Prestes, nossa gerente da GFEM, a todos eles pelo cuidado no momento conosco, até mesmo a gravação dessa live está sendo remota, tendo em vista o momento pandêmico que vivemos e agradecemos a organização, ao trabalho de todos que estão envolvidos nessa live e agradecemos a essas pessoas todas maravilhosas, aos nossos gestores, inicialmente. E passamos ao próximo slide, chamando já para participar aqui da nossa live, intitulada, novamente, repetir as tecnologias da informação e comunicação no ensino remoto, os membros que estão aqui para compor, apresentá-los, a professora Janine Azevedo Bartman, professora Janine, a professora Sônia Boiarenco, e, ao mesmo tempo que chamei, chamo as professoras, estamos todos de luto, porque o professor Gil Martins partiu, né, devido à Covid-19, estamos aqui, ele está em memória nessa live, estamos aqui com eles conectados espiritualmente, afetivamente, amorosamente, cheios de saudades, repletos na realidade de saudades, de pesar nesse momento de luto, que o professor Gil estaria conosco, mas não está, não está, e está, com certeza, no plano espiritual, e está sendo cuidado pela providência divina. Então, deixo aqui, nessas minhas primeiras palavras, os meus sentimentos, o meu pesar, e as minhas saudades. E passo a palavra para a professora Janine. bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez, numa live da reflexão pedagógica, né, inicialmente, no início desse ano, a primeira live do quarto ano, para quem assistiu e se lembra, foi feito uma mediação entre eu e o professor Gil, e retornar nessa live sem ele é muito difícil, né, por ele ter sido muito importante na nossa equipe, nos nossos diálogos, né, quem conviveu com o Gil, sabe do que a gente está falando, né, e é com muito pesar, o nosso grupo está, de fato, de luto, por tudo que nós vivemos, e por esse momento, principalmente, e estamos aqui por ele, pelo Gil, pelos professores do quarto ano, pelo compromisso que nós temos, e pela secretaria, porque é uma live ímpar, em que nós estamos fazendo, mas acreditando que o professor Gil está aqui conosco, nos dando força, né, para a gente continuar. Faço a palavra agora para a Sônia. Eu acho que quem conheceu, ou quem não conheceu o Gil, sabe imaginar que nós trabalhamos juntos, praticamente, 30, 35 dias juntos, e ele já marcou a nossa vida, vai marcar para sempre, né, agora ele está totalmente no nosso coração. Vamos lá, Antônio. Bem, essas falas, né, se nós não podemos nem nos delongar, porque fomos falar aqui do ser humano Gil, do professor Gil, vamos nos emocionar muito, e ao final dessa live, terá uma fala dele, falando sobre amor, que eu acredito que o amor, o amor ágape, principalmente, é aquele amor que o Gil pregava, e o amor com que ele dava com o ensino, o amor com que ele desempenhava o seu papel profissional, de professor, de amigo, fraterno, de pai, de esposo, de esposo, né, então, nós agradecemos, fica aqui registrado o nosso agradecimento e o nosso amor, enquanto equipe, enquanto amigos. O quarto ano está, sim, dilacerado, desculpem, e desolado, mais o nosso compromisso com todos vocês, professores do quarto ano, da REM, e o compromisso com a educação municipal, nos coloca aqui para cumprirmos a nossa tarefa. No próximo slide, continuando a minha fala, eu chamo a atenção de todos os professores do quarto ano, e nós chamamos a atenção aqui enquanto equipe, professora Janine, professora Sônia, a importância de que o todo nosso diálogo perpassa de maneira transversal, eu diria de maneira interdisciplinar e transversal, o diálogo com o referencial curricular circunstancial 2021. e daí estarem dispostas as imagens nesse slide do referencial das ciências humanas, linguagem e matemática, tendo em vista que nós trabalhamos no quarto ano a nossa equipe especificamente com esses componentes curriculares, o componente de ciências tem uma live própria, está certo? Então, a nossa base de discussão, o nosso diálogo profícuo é a partir de o nosso norte de conteúdos, de habilidades, de competências que nós temos que desenvolver a partir dessa formação, nessa reflexão pedagógica, está acentuado, sim, a partir desse norte, desse norte curricular que foi elaborado pela GFEM, pela GFEM, pela Supede, está aí na REM, está sendo seguido e nós estamos seguindo, tudo bem? Então, podemos passar e, nesse próximo slide, eu anuncio aqui, uma fala que é um consenso entre nós, diálogos profícuos, educação, ensino remoto, ensino remoto e esperança. E por que diálogos profícuos? Tendo em vista a minha base de formação ser filosófica, a professora Janine também está com a base de formação filosófica, está por esse caminho, além de sermos pedagogos, professora Sônia, geógrafa, também pedagoga, e todos nós somos educadores, decidimos construir toda a discussão aqui numa perspectiva freiriana, tendo em vista o centenário de Paulo Freire esse ano, do nosso patrono da educação nacional brasileira, e a perspectiva dele de educação e esperança. Porque o que seria da educação se a educação não gera esperança, se a educação não gera liberdade? Então, nesse momento de ensino remoto, o nosso diálogo profícuo com o Paulo Freire vai nos conduzir nessas três palavras-chave, educação, ensino remoto e esperança. Como dialogar sobre isso? É aquela primeira questão que nos vem à mente. E diálogo profícuo, porque é um diálogo que não pode ser deixado de lado numa formação em rede, numa formação permanente de nós, profissionais de educação. Todos nós somos professores, independente do papel que ocupamos no momento na REM, na Educação Básica, na CEMED, sejamos nós professores, formadores de professores ou professores formadores de crianças, de cidadãos, no quarto ano do ensino fundamental. tá certo? No próximo slide, essa fala aqui é uma fala um pouco conhecida do professor Paulo Freire, doutor honoris causa no mundo todo, por várias universidades recebeu o título, lecionou no mundo todo também. e nós partimos aqui da desesperança frente a essa pandemia, da desesperança frente ao luto, das perdas, da desesperança enquanto esse distanciamento que o ensino remoto nos impõe, mas isso é para a nossa segurança e para a nossa saúde, nós partimos aqui da desesperança à esperança e o mote disso é a fala do professor Paulo Freire que diz é preciso ter esperança e daí nós colocamos em negrito, mas ter esperança do verbo esperançar e quando eu falo esperançar eu sempre faço um coraçãozinho porque o professor Paulo Freire ele sempre falava que educação é amor e nesse sentido de esperançar ele vai explicar melhor dizendo que porque tem gente que tem esperança do verbo esperar e esperança do verbo esperar não é esperança é espera nós diante de todo esse tempo diante de todo esse tempo estamos trabalhando estamos esperançando não estamos em espera não estamos de modo algum esperando que nada caia estamos continuando a nossa educação e ele continua esperança do verbo esperar não é esperança é espera esperançar é se levantar esperançar é ir atrás esperançar é construir esperançar é não desistir então nessa perspectiva que nós partimos da desesperança para a esperança na nossa live é nessa perspectiva que nós vamos desenvolver essa fala e é nessa reflexão maior e a gente pode ver muito bem que os nossos professores desde o ano passado estão hoje a todo mundo indo atrás concluindo não desistir é um momento difícil é um momento de desafio sair da área de conforto mas todo mundo está igual ao Alfredo esperançando indo atrás esperançando isso aqui é esperançar nós estamos partindo da desesperança que é do luto do cotidiano triste de conviver com a pandemia estamos esperançando fazendo nosso trabalho e os professores que estão nos assistindo também fazendo sua formação sua reflexão pedagógica podemos passar para a próxima ideia educação ensino remoto e TICS diante dessa reflexão eu trouxe esse contraponto junto com toda a equipe nós trouxemos esse contraponto de que o Noah Jomsky ativista gramático gerativista um grande linguista um grande linguista estadunidense ele diz se você está ensinando o que você ensinava cinco anos atrás ou a sua área está morta ou é você que está gente isso nos provoca muito diante do contexto de desesperança mas pensando a partir de Paulo Freire essa esperança que nós somos a esperança o nosso trabalho a nossa ação o nosso agir docente é a esperança materializada certo no ensino remoto e que nós não estamos parando o ensino remoto ele acelerou muita coisa inclusive a nossa relação com as TICs e considerá-las urgentemente no ensino não há ensino remoto sem TICs e essa reflexão do professor Jomsky nos chama a atenção para isso nos provocando mais ainda no sentido de pessoas que estão esperançando no sentido de que estão desenvolvendo o seu trabalho no sentido de que o ensino continua e de que a educação continua a partir do nosso trabalho enquanto professores né então essa atualização aqui ou os conceitos que vamos discutir na nossa formação eles têm esse sentido né junto com esses dois pensadores né esperançar e esperançar trazendo para os nossos alunos e nos atualizando a nós próprios no sentido de renovar as nossas ideias diante da necessidade do hoje acerca de educação ensino remoto e TICs certo? no próximo slide nós trazemos um quadro que é o grito do Eduardo Mante né TICs e o desespero né principalmente no ano passado todos nós fomos abatidos com o grito né com esse grito diante de ter que trabalhar tem que ficar na sua casa tem que conter o vírus com isolamento social continuarmos esperançando esperançar trabalhando educação somos nós educação não é uma epifania educação acontece aqui isso aqui é educação e educação acontece dessa maneira acontece se fazendo então esse diálogo com as TICs nós iniciamos com essa imagem né que é uma é uma releitura do quadro do o grito do Eduardo Mante né nós professores todos já passamos por isso ou ainda passamos porque para aqueles que têm mais contato já uma formação um melhor conhecimento uma melhor educação com as TICs de vez em quando acontece alguma coisa que você se depara com com a situação do grito né eu não sei isso vão dizer esse grito é isso eu não sei isso e o que que eu vou fazer agora e daí nós vamos dialogamos com outros educadores com outros professores e nós nós nos enteramos das TICs né mas então vamos adentrar os conceitos bom vou fazer uma palavrinha aqui e sem contar também a gente se deparou com muita coisa né e também a logística né isso é muito importante porque às vezes eu gostaria de fazer alguma coisa até aprendi lendo alguma coisa mas às vezes eu não tinha um instrumento certo né e também saber escolher esse instrumento certo para ser usado na minha aula né então isso daí complicou mesmo é de colocar a mão na cabeça e falar meu Deus e realmente o grito né Sônia foi isso mesmo e daí falando né essa reflexão pedagógica né que é um diálogo todo mundo está percebendo né embora eu esteja aqui me alongando mais na minha fala chegam os conceitos né mas então o que é tecnologia da informação e comunicação né no ensino remoto partimos de KENSC 2008 que também se reafirma em 2015 página 24 para trazer aqui o conceito de ITICS o conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento a construção e a utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade a exemplo da educação e o ensino remoto então esse é o nosso conceito de TIC né esses computadores que nós estamos utilizando aqui a internet é uma TIC né tudo aquilo que é utilizado aquele equipamento que está sendo utilizado para mediar o ensino de maneira remota um celular nós estamos conectados aqui nessa live hoje por computadores celulares grupos de whatsapp então essa é a nossa reflexão e esse é o nosso ponto de partida né todos esses conjuntos de conhecimentos tecnológicos todas essas tecnologias que estão sendo aplicadas né na educação no planejamento na construção de aulas e utilizados de maneira assíncrona e insíncrona para mediar aprendizagens e para que esperançando a gente continue a desenvolver o nosso papel de professores que está muito maior não trabalhamos mais só aquele horário da escola trabalhamos o dia todo né desde que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir nós estamos trabalhando na frente dos computadores nos celulares no grupo de whatsapp atendendo os nossos alunos da nossa da melhor maneira possível que cada um de nós está buscando né desenvolver sua atividade profissional no próximo slide coadunando ainda com esse conceito de TIC trazemos aqui o conceito de mídia educação que também tem sido utilizado nas reflexões pedagógicas e sobretudo pela REM né pela CEMED mídia educação né trazemos o conceito de mídia educação exemplo de mídia educação TV REM e Rádio REM né que são os mais conhecidos mas aí tem outras mídias educação mídias que envolvem educação ou que estão sendo utilizadas na educação certo mas qual seria então o conceito de mídia educação que nos embasa aqui nesse momento e nessa live né Beloni professora da Universidade Federal de Santa Catarina concebe e o define atualmente a mídia educação como sendo correspondente à educação para as mídias e se constitui um novo campo de saber cujos objetivos visam a formação do usuário ativo crítico e criativo de todas as tecnologias da comunicação e formação ou seja o nosso papel diz primeiro que mídia educação é educar para a mídia a primeira coisa e a segunda é nós fazermos utilização dessas mídias para mediar o processo de ensino e aprendizagem no ensino remoto então não há não há uma desvinculação da discussão de tics com mídias muito pelo contrário tics e mídias andam de mãos dadas e até a Beloni coloca aqui né muito bem então ao mesmo tempo que nós estamos fazendo uso hoje no ensino remoto na REN os professores do quarto ano em especial de tecnologia da informação e comunicação na mediação do desenvolvimento da sua prática pedagógica também contamos com a mídia educação por meio das aulas da TV REN e por meio das aulas né dos materiais da Rádio REN do que está sendo produzido na Rádio REN tem de vista atender o máximo possível e por meio das tecnologias todas que dispomos né os nossos alunos sabemos que às vezes o aluno ele não tem um computador mas o mais comum é que se tem uma televisão é uma tecnologia da informação é e também é uma mídia que nós podemos educar os nossos alunos e nos educar para aprender com essa mídia né com essa mídia de educação certo passando mais um pouquinho na nossa fala educação e uso das TICs desafios né os desafios nos remontam se nós pararmos para pensar ao grito a releitura do grito por que né quem é que vai dizer o seguinte 2018 página 2008 perdão barra 2015 página 18 esse é também o duplo desafio da educação adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e apropriação crítica desses novos meios esses novos meios de ensino e de aprendizagem esse é o desafio que a gente remota como a professora Sônia disse ao grito entende a todo momento nós vamos estar aqui como é um diálogo vamos estar dialogando com a nossa própria live com materiais já dispostos anteriormente e com slides já colocados o desafio que nós temos e que nós estamos vivendo ele está sendo grande circunstancial remoto porque ao mesmo tempo em que nós convivemos com um pouco 2019 cartazes nas salas de aula proibido ligar celular proibido ter celular hoje em dia traga o celular porque a aula acontece pelo celular então adaptar-se aos avanços da tecnologia abruptamente né tem de vista a nossa vida tem de vista esperançar e orientar todo mundo né e orientadores educadores e alunos para se adaptarem a essa nova realidade né então esse é o maior desafio que nós estamos tendo certo esse é o maior desafio que nós estamos tendo a partir né dessa dessa citação de Kensky próximos slides e chegamos a um uma outra questão né educação formação e tics Kensky 2018 barra 2015 página 106 vai considerar o seguinte isso para nós para a nossa formação agora enquanto professores pensando a nossa formação permanente a nossa formação em rede nesta reflexão pedagógica específica a formação de qualidade dos docentes deve ser vista em um amplo quadro de complementação as tradicionais disciplinas pedagógicas e que inclui entre outros um razoável conhecimento do uso do computador das redes e de demais suportes mediáticos em variadas e diferenciadas atividades de aprendizagem identificar quais as melhores maneiras de usar as tecnologias para abordar um determinado tema ou projeto específico ou refletir sobre eles de maneira a aliar as especificidades do suporte pedagógico ao objetivo maior da qualidade da aprendizagem dos nossos alunos então pensando a partir de Kensky a relação de educação formação de professores formação permanente de profissionais de educação na interface com as TICS nós temos que nos preocuparmos cada um e é uma preocupação aqui de todos nós que estamos nessa live de uma formação que inclua essa discussão esses conceitos para melhor nos formarmos no sentido de conhecimento das tecnologias das próprias TICS do conhecimento das mídias dos conceitos para ter bem claro quais são esses conceitos e como é que isso tudo pode nos auxiliar no nosso trabalho de mediadores de aprendizagem como é que isso tudo como é que a reflexão desses conhecimentos podem nos ajudar enquanto professores a desenvolver uma prática pedagógica fundamentada pedagogicamente cientificamente que nos habilita a fazer um bom trabalho no ensino remoto são esses os conhecimentos aqui que estão sendo colocados em xeque para uma melhor qualidade da educação o reflexo desse nosso diálogo aqui é o que? uma melhor aprendizagem dos nossos alunos uma melhor aprendizagem da rede isso aqui é a preocupação com a qualidade do ensino essa é a preocupação com a qualidade do ensino que Kensky coloca né educação formação e tics nada está dado né é tanto que no slide anterior se falou do desafio dos desafios da educação porque embora tics já existissem e as mídias também elas existiam sem ter essa necessidade tão profícua e também de sobrevivência humana como está sendo agora o cuidado com o outro pensar educação formação e tics é pensar o cuidado com o outro e a qualidade com a educação com a educação básica que todos nós aqui fazemos fazemos educação básica seja nós professores formadores sejam vocês nossos amados professores do quarto ano a quem nós sempre enquanto equipe de quarto ano nos preocupamos com a qualidade da formação no próximo slide não sei se alguém se a gente vai falar sou eu que vou falar lembra que adoro a história de fotografia então professores agora nesse momento a gente vai fazer um breve história tão importante que a gente está falando e que começou mais ou menos vamos fazer um breve história que a partir de 1860 lembra você ouviu falar no Grandel que o telefone e tudo ele vem né ele é o primeiro passo assim para uma evolução vamos dizer da questão da comunicação a comunicação foi o que mais cresceu nas tecnologias né então a gente teve em 60 a criação do telefone mas só vai chegar ao Brasil em 1883 no Rio de Janeiro depois a gente já vai para os anos de 1900 que nós temos o rádio nossa pensa uma caixinha falando alguma coisa né isso foi um passo enorme e a partir do século 20 né mais precisamente em 1940 70 né veio a questão da tecnologia da impressão né então apareceu os jornais né as pessoas se informavam também pelos jornais né então nós temos a Gazeta do Rio de Janeiro aí em 1808 chegando próximo por favor em 1924 ah 1924 aí que a coisa mudou mesmo né vem a era da tecnologia e da informação aparece a televisão e o computador esse instrumentozinho hoje que a gente adora e odeia ao mesmo tempo adora quando você mexer com o dinheiro odeia quando alguma coisa eu não consigo fazer daí fala Janine Janine não posso não consigo não sei o que como Janine tem um conhecimento melhor né de tecnologias ela traz pra mim então em 1924 vem a televisão e o computador lembra aqueles computadores enormes tudo aí em 1947 vou dar aqui uma pausinha esse bichinho aqui é uma importância eu ainda brigo com meus filhos né parece que essa geração a extensão do corpo dele está aqui esse rapazinho aqui que é o celular uma parte dessa nova geração que está aí nas salas de aula né que nós estamos tendo contato com na sala de aula né parece um uma parte do ser humano agora exatamente eu falo pra eles que é isso até mesmo pros meus alunos a extensão do corpo né o celular em 1947 só pra dar um entendimento vem a tecnologia do celular né o Grambel lembra do Grambel que fez o telefone ele teve uma empresa que já começou essa tecnologia depois em 1954 aparece a Ericson outras empresas né que desenvolvem e aí aparece o celular né só que o celular não é mais esse pequenininho naquela época o celular era esse telefone antigo que a gente tem né com o fone grandão né e ainda vinha uma caixa né que você poderia ir a móvel ele andava pra lá e pra cá mas ele era pesado ele tinha uma bateria e uma série de coisas né e vai aparecer aí no Rio de Janeiro né e em Salvador em 1990 em 1969 também foi outro boom de celular em 1969 nós tivemos a internet só que a princípio da internet não era para todos a internet foi amplamente usada e foi desenvolvida na Guerra Fria lembra da Guerra Fria? Estados Unidos União Soviética né sistema capitalista sistema socialista né o mundo envolvido nisso e aí apareceu a internet ela foi desenvolvida justamente por causa dessa para além né Sônia desse desenvolvimento de ideias de pensamento político né se desenvolveu as tecnologias né a matemática as ciências serviram de base para esse desenvolvimento tecnológico né que nós vivemos hoje os efeitos né exatamente em 1971 vem aparece o microcomputador e a internet começa a ser usada na educação mas de uma maneira muito simples né era só realmente uma troca entre o professor e o aluno umas dúvidas alguma coisa assim bem simples né aí em 1990 aí sim popularizou a rede da internet foi evoluindo as coisas foram crescendo uma interatividade e a informação e a comunicação ficou rápida demais né a gente tem o tempo e tem o espaço e a comunicação entrou com uma variante chamada velocidade hoje a gente tem uma velocidade incrível nas informações e na comunicação e é isso que a escola precisa estar e está agora acontecendo na escola já há um tempo as tecnologias são desenvolvidas e ela é muito insipiente dentro da escola e agora com a pandemia ela precisa nós precisamos usá-la nós precisamos escolher os instrumentos tecnológicos né tá que a nossa educação nesse momento e no futuro porque isso não muda mais né tenha esse olhar né dentro dessa visão tecnológica nós precisamos crescer e crescer dentro disso não é fácil né porque nós temos aí uma geração que a minha geração que está aprendendo né temos uma geração que já nasceu com ela né então a gente precisa era fácil né Sônia se alfabetizar com a cartilha e agora não temos cartilha de repente a cartilha é outra né ela pode até existir mas num outro modelo num outro sistema tudo né somos nós que estamos escrevendo digitalmente né é não cuidado o Lauro de repente às vezes você até muda acha que mudou né você só põe uma roupa diferente e está continuando a mesma não pode temos que ter esse cuidado essa atenção né senão realmente a gente fica com a cartilha assim só que numa maneira tecnológica será que ela é boa né tem que ser tudo tem que ser avaliado né pra se pôr em prática próximo aí nós temos aí pra refletir uma imagem pra refletir né uma provocação uma provocação sempre né sempre somos aí e eu acho assim que essa provocação tá na nossa sala né nós lá né então ainda usando pode ser usado ainda né mas a garotada tá mais à frente então a gente precisa a todo momento né Sônia eu acredito quando nós escolhemos essa imagem a professora lá com o quadro negro né que é a nossa grande realidade no Brasil e por isso tanto tantos desafios né tanto choque tanto grito com as TICs né de nós educadores porque até 2019 proibido o celular dentro da sala de aula e ele estava lá de toda maneira e agora nós temos o contrário né sem o celular a gente não tem sala de aula nós queremos nós queremos que eles tenham celular mais que nunca né agora nós queremos isso mais que nunca né então nesse diálogo com a educação e as TICs né o que passou o que é a frustração que a gente percebe na professora dos Simpsons passa a ser um alívio e uma esperança né pra o professor que vê que o aluno tá com um celular que ele está no grupo que ele faz que ele se pronuncia né que ele responde que ele pergunta que ele tira dúvidas que ele manda que ele faz um vídeo dele assim como ele recebe vídeos da professora do grupo do WhatsApp é o oposto né agora a expressão é de felicidade de amor de paz mediado pelas tecnologias né nessa educação para as tecnologias serem utilizadas começou de maneira emergencial agora de modo circunstancial não é e estamos todos nos adaptando todos nos adaptando é que o passar do tempo a experiência né a gente pode dizer realmente que no ano passado não dá um pouco esse ano mas esse ano a gente já começa com uma certa experiência né a gente já começa a decidir algumas coisas né devido a experiência do ano passado exatamente já temos aí um ano de aprendizagem empírica né acerca das relações de ensino de ensino remoto de educação e TICS né nós temos um ano no próximo slide continuando aqui nossa fala no próximo slide nós temos essa fala da professora Janine que vai sintetizar um pouco desse disso que sentimos ainda né podemos afirmar não é que sentimos ainda bom é diante de tudo que já foi dito referente a TICS ao seu seu percurso histórico de como que surgiu é quando a gente pensa um pouco em tecnologia né propriamente dita a gente se apega apenas a tecnologia de informação que são essas TICS mas quando a gente para e analisa o conceito de tecnologia ele é muito além do que as TICS então uma caneta um lápis um caderno são tecnologias mas quando a gente tem um olhar direcionado para as tecnologias de informação a gente perpassa num novo mundo não apenas conceitual mas também manual e prático porque essas tecnologias de informação essas mídias de educação como o Antônio já trouxe elas são ferramentas de mediação do processo de ensino e aprendizagem então nesse momento de pandemia as TICS elas elas suprem essa ausência física de sala de aula de campus de presença de professor e aluno no entanto isso não significa a ausência de um processo de ensino e aprendizagem então nós estamos ausentes fisicamente mas não intelectualmente ou no processo de ensino e aprendizagem então é sempre importante professores a gente ter essa compreensão de que mediante as dificuldades estruturantes em que a ausência da tecnologia para todos os alunos que a gente compreende que há essa realidade mas alguém há um processo de ensino e aprendizagem eu acho que o primeiro elemento que a gente tem que elencar é que há um processo de ensino e aprendizagem sim há um processo de ensino e aprendizagem ao aluno em que está se apropriando melhor dessa ferramenta que antes não tinha tanto acesso vamos pensar no aluno do quarto ano que talvez não manuseasse com tanta frequência essas ferramentas o computador o celular fazer uso de áudio ouvir um áudio ver um vídeo vamos pensar também nesses pais nesses avós que muitas vezes não tinham acesso também com tanta frequência diária dessa ferramenta e passaram a ter e nós nós professores que por incrível que pareça nós ainda nos deparamos com aquela imagem do grito desesperados com a Chix como que eu vou fazer minha aula como que eu vou elaborar um vídeo e aí a gente acaba utilizando ferramenta básica de podcasts e de vídeos para o processo de ensino e aprendizagem nesse momento de pandemia não que isso não seja uma ferramenta propriamente dita é sim mas sem um maior aprofundamento sem uma aprendizagem mais significada para o aluno e também até para mim enquanto docente de fazer uma aproximação melhor daquele conteúdo e não só do conteúdo mas da ferramenta em que eu estou usando então o objetivo maior dessa formação desse pensamento contínuo que a gente tem é que a tecnologia ela não seja um empecilho para o processo de ensino e aprendizagem que ela seja uma ferramenta que nós iremos manusear e ter a compreensão da necessidade de se aprofundar diante dessa ferramenta então se hoje o meu recurso é o WhatsApp ou de repente é uma página do Facebook em que a escola ou as salas de aula estão utilizando o que eu posso como melhorar a minha prática pedagógica diante do uso dessa tecnologia como fazer uma aula utilizando talvez fazendo vídeos ou fazendo uso dos powerpoints de maneira que eu traga mais imagens em que eu insiro a gente vai mostrar mais para frente em que eu faço uso de uma ferramenta em que eu consigo proporcionar a compreensão da visão de um local em 360 graus e assim das estratégias docentes que nós podemos desenvolver a partir das TICs exatamente então quais as metodologias que eu posso utilizar para fazer com que essas ferramentas as TICs elas proporcionam uma qualidade na minha aula e uma qualidade no processo de ensino e aprendizagem para o aluno mas antes da gente trazer essas ferramentas eu acredito que é algumas lacunas de compreensão entre o que é o ensino remoto e o que é educação à distância que a gente ouve muito na fala dos pais dos alunos e até mesmo de alguns professores dizendo que está numa aula à distância e não nós estamos no ensino remoto mas o que significa então educação remota ensino remoto e educação à distância EAD e a gente vai ver no próximo slide vou entrar nessa discussão pode passar por favor bom nesse momento aqui eu vou só fazer uma nessa questão dos slides daqui a pouco vamos voltar um pouco ao humor nessa relação de TIC que a Janine falou e tem uma diferença as TIC na relação de TIC e educação nós temos coisas que são favorecidas e uma delas é a interação a primeira delas que nós elencamos aqui enquanto estratégia aquilo que pode ser atingido com o nosso aluno então tem essa charge aqui que diz 400 antes de Cristo Sócrates diz só sei que nada sei 2017 depois de Cristo só sei que de tudo eu sei é uma charge tem um papel cômico e uma não é a justificativa verdadeira da outra as TIC elas propiciam interação só que nem toda interação ela gera um conhecimento ela gera uma informação que esse conhecimento que essa informação é conhecimento e essa certeza que Sócrates tinha nessa máxima dele que é utilizado bem nessa charge é o cômico do outro lado porque a gente vê nas redes sociais as pessoas dizendo que tudo sabem enquanto não sabem de tudo porque ao mesmo tempo que a relação do ser humano com as TIC gera proximidade uma proximidade uma conectividade digital ela também distancia do ponto de vista do conhecimento do ponto de vista humano no próximo slide nós vamos ver o sentido verdadeiro de interação entre educação e TIC esse é o sentido não aquele de nós estarmos aqui com qualquer TIC e achar que não eu já sei de tudo porque eu estou no celular porque eu tenho o Google porque eu tenho um grupo que manda e tenho todas as respostas não são ferramentas são tecnologias como bem situado já em todas as falas aqui nos diálogos que estamos tecendo né já há mais de 30 minutos e aqui é que é o sentido de interação né pessoas em lugares diferentes né em contextos diferentes mas aprendendo pela mediação da tecnologia e da media educação entre os pontos né da interface entre educação e TIC que se favorece o desenvolvimento da interação inclusive essa interação citada pelo Antônio é o que Johnson chama de ciberespaços e cibercultura que é o uso da tecnologia em qualquer espaço do nosso cotidiano espaço físico e o aluno ele pode estar aprendendo dentro da sua casa pode estar tendo uma aula dentro da sua casa no seu quarto na casa de uma tia na casa de uma outra pessoa então quando a gente passa a ter a compreensão que a interação em que o professor Antônio cita a gente está falando de ciberespaço que é esse uso da tecnologia em diversos espaços que me proporciona o processo de ensino aprendizagem não aquela aprendizagem da figura anterior em que eu consulto no Google e ali eu encontro todo tipo de informação mas o aprofundamento até porque lá nós temos o lado cômico trazer o cômico também como dizia o Freire porque de vez em quando aqui nós do quarto ano trouxemos algo cômico porque o Freire já colocava que a alegria tem que fazer parte do processo inclusive desse processo formativo e do processo de ensino então tragramos o cômico enquanto encantamento enquanto desenvolvimento de afeto e de empatia nas nossas mediações e interações no próximo slide outro ponto que é favorecido passou dois aqui pronto obrigado o da autonomia nessa relação que se desenvolve no ensino remoto de educação e TIC a criança ela desenvolve uma autonomia está certo que o professor tem que olha tal coisa tal site tal jogo o professor tem o papel de mediador é aquele que medeia a aprendizagem no sentido vigótico é o mesmo é quem medeia não é? mas é aquele que disponibiliza faz seleções mas só que o aluno não é um sujeito passivo o aluno é um sujeito ativo e ele com o computador ou com o computador não desculpa com o celular ou com o tablet ele está a todo momento desenvolvendo a sua própria inteligência as inteligências que ele tem adquirindo conhecimento adquirindo informação tendo contato com informação e desinformação daí o nosso papel profe nesses diálogos de sinalizar para os nossos alunos olha isso é fake news sabe por quê? porque não tem fonte qual a fonte científica? de onde isso veio? ah professor realmente isso não é conhecimento isso é desinformação não é? vejam o nosso papel mas na relação na interface entre educação e TIC um outro ponto que se desenvolve que nós podemos estar desenvolvendo nos nossos alunos é a autonomia de aprendizagem próximo slide e um terceiro ponto que nós elencamos na relação entre educação e TIC é a questão da cidadania a cidadania né é um dos objetivos maiores da educação postos dentre os objetivos postos da LDB de 1996 né uma educação cidadã uma educação que forme cidadão uma educação como o Freire dizia emancipatória uma educação que liberte não é uma educação que aprisiona que aprisiona né e nessa imagem nós temos eu, você e o mundo todos conectados e é inclusive essa relação de educação TIC e ensino remoto porque pode ser o aluno com deficiência né pode ser o aluno que não tem deficiência mas o aluno que tem também especificidade de aprendizagem porque independente de qual seja o nosso nosso grupo dissente todos os alunos eles são normais diante das diferenças que nos constituem e são essas diferenças que vão marcar na coletividade que cada um de nós é diferente nós somos constituídos de diferenças e por esse fato é que vemos o outro como diferente mas isso é que é o normal não é que eu seja igual a Janine a professora Janine nem que ela tenha as mesmas diferenças que eu tenho nós temos diferenças identitárias diferenças de formação essas diferenças nos formam na perspectiva pessoal e profissional citando duas corroborando com nova no vida de professores falando aqui no aspecto de formação de professores nova 1988 já dizia isso na realidade e as diferenças elas têm que ser entendidas dessa maneira todos todos temos diferenças diferenças enquanto marcas identitárias e essas marcas identitárias nos constituem como diferentes e esses e esses e esses diferentes que nós somos isso é o que marca a pluralidade só que nesse espaço democrático nesse espaço que tem que ser propiciado de ensino no ensino remoto tem que levar a uma educação para isso para se perceber isso para se construir a cidadania entende é isso é essa reflexão maior por trás desse aqui eu não sei se a Sânia quer falar Janine parece que o som está desligado mas aí é isso o desenvolvimento desse último elemento educação e tics nós conseguimos também desenvolver a cidadania próximo slide bom diante dessa cidadania em que o Antônio nos traz para que eu possa então exercer esse direito do ensino e de uma qualidade para o ensino eu preciso entender que tipo de modalidade de ensino eu estou propondo então então nesse momento eu estou propondo um ensino remoto ou um ensino de EAD para o meu aluno é importante é um questionamento que nós estamos fazendo neste momento aos professores do quarto ano vocês estão fazendo um ensino remoto ou um ensino EAD e qual é a diferença entre essas duas modalidades de ensino e é isso que a gente vai ver mais para frente pode passar por favor Bom o MEC ele fez ele organizou uma espécie de uma cartilha aonde ele traz essas definições de ensino remoto e ensino EAD até pelo motivo em que nós estamos vivendo o motivo pandêmico então o ensino remoto ele é considerado um critério emergencial por quê? porque ele espera-se que é um ensino de caráter temporário ou provisório e que há o retorno da normalidade do ensino presencial esse ensino remoto deixa de existir já a educação à distância é uma modalidade de ensino que permanece e que independe de pandemia essa é a primeira diferença entre anos então entendemos que o tipo de ensino em que nós estamos proporcionando é um ensino remoto e não um ensino à distância um outro critério é que o ensino remoto ele é um ensino assíncrona o que significa isso em tempo real eu estou junto com meu aluno no meu horário de trabalho estou disponível para dúvidas como o Antônio disse para mediação nesse período em que eu como se eu tivesse presencialmente eu estou exercendo o ensino remoto mas eu estou ali de prontidão precisando de alguma ajuda algum auxílio o professor está ali então essa é uma outra característica já a educação à distância não em horário de aula o professor não se encontra presente inclusive ele nem é o canal direto de informação ou de dúvida ou de mediação mas é um tutor é uma outra figura que não é o professor nessa modalidade de ensino EAD o professor ele exerce apenas uma função na elaboração do material didático pedagógico mas as outras interfaces que perpassam o ensino não desrespeita ao professor mas assim a um mediador a um tutor que não é a realidade do nosso ensino remoto o professor ele está à disposição do aluno sempre que que houver a dificuldade ou a necessidade claro dentro do seu horário de trabalho pode falar Antônio exatamente isso respeitando o horário de trabalho o planejamento do professor o horário escolar continua tudo da mesma maneira os tempos cada tempo que nós temos de aula exatamente importante gente deixar claro a rotina continua isso nós não estamos dizendo que é para ser feito um trabalho fora do seu horário de maneira alguma até porque isso não caracteriza o ensino remoto e sim no seu horário de trabalho pode passar por favor bom lá nós sinalizamos algumas diferenças entre ambas e aqui a gente vai falar um pouco da aprendizagem nós trazemos trouxemos as características entre ensino remoto e ensino educação a distância e agora nós estamos entrando no critério da aprendizagem então a aprendizagem no ensino remoto é uma aprendizagem virtual virtual sim ao vivo mas que o aluno também precisa ter uma rotina de estudo que faz com que ele esteja presente no horário de aula essa questão do horário não é só para o professor mas sim para o aluno então o aluno precisa estar presente no horário de aula é pronto e à disposição para aprender estudar e realizar todas as atividades propostas naquele momento no momento de aula essa é a característica fazendo uso como desse processo de ensino aprendizagem por meio de plataformas de aplicativos as mensagens do whatsapp então essa é a ferramenta de ensino e aprendizagem do ensino remoto já da educação à distância não então é ensino flexível o aluno pode acessar a hora que ele quiser no tempo em que ele quiser utilizando outras ferramentas que não é a ferramenta que nós fazemos uso mas uma ferramenta AVA e é com uma outra realidade diferente do ensino remoto então há diferenças entre ambas modalidades de ensino próximo slide por favor e o processo de avaliação do ensino remoto como a gente avalia esse aluno no ensino remoto antes da gente trazer as diferenças é importante nós lembrarmos que há uma portaria uma deliberação do conselho nacional de educação em que cita a especificidade da educação remota em caráter emergencial e que lá nesse inciso em que um dos incisos desse documento dessa deliberação diz que o processo de avaliação ele será feito mediante as necessidades da da realidade da turma e que sempre esse documento ele reitera que a aprendizagem e a avaliação ela corresponde a dois anos em um então em consonância com o currículo circunstancial currículo com o nosso currículo circunstancial perdão é por isso que nós trazemos habilidades do ano anterior e habilidades do ano vigente porque está em consonância com a deliberação do conselho nacional em que traz dois anos em um então a avaliação ela também corresponde a ensinamentos aprendizagens do ano anterior e do ano ao qual o aluno está inserido então o mais importante né Janine ressaltar é que é o acompanhamento né acompanhamento dessa aprendizagem de modo remoto que de maneira a distância acontece mais por provas e testes né já que não de maneira remota a questão é o acompanhamento dessa aprendizagem que se segue devido a circunstância né de ainda estarmos em ensino remoto exatamente então esses dois anos em um eu só vou conseguir observar o que o meu o que o aluno está adquirindo de conhecimento ou que tipo de evolução ele está tendo mediante o acompanhamento que tipo de acompanhamento acompanhamento das atividades acompanhamento da participação do grupo do whatsapp das ferramentas em que a escola está fazendo uso tem algumas escolas que estão utilizando também o meet e outras telegram e outras ferramentas assim mas é imprescindível esse tipo de entender que a avaliação ela é por meio do acompanhamento e mais um pouco que ela é como nós dizemos na didática que ela é processual procedimental essa é a avaliação que prioritariamente deve ser feita e mais do que nunca o registro desses acompanhamentos porque como nós estamos de maneira remota e não fisicamente então eu não consigo ver a dificuldade daquele aluno como no ensino presencial mas é imprescindível a anotação o registro diários desses acompanhamentos pode ser feito por meio de planilhas no caderno com um tipo de diário de bordo mas eu não posso deixar de fazer esse registro até para eu ter um documento que vai estar me pautando quanto a minha prática pedagógica mas especialmente como eu vou poder avaliar esse meu aluno no final do semestre do bimestre quer dizer do bimestre com com tudo que já foi ensinado passado orientado e aí eu acabo eu não posso deixar não posso contar apenas com a minha memória ou até mesmo com os registros do WhatsApp porque vai que dá algum problema no celular e dá uma pane e a gente perde todas as informações então o registro pessoal do professor é fundamental para que essa avaliação remota seja possível de ser realizada é certo? Ela tem que ser como você está falando né ela tem que ser contínua então ela vai ter vários instrumentos né eu não posso dizer assim ah agora eu ensinei tudo e agora eu vou fazer algum trabalho com ele né para dar uma nota não é como a Jumim disse vai ser a cada dia a cada registro a cada informação que você consegue obter o seu aluno né uma coisa também Sônia que complementa isso essa questão dessa retomada as habilidades na BNCC e no currículo da REM né no currículo circunstancial especialmente volta-se as habilidades né no acompanhamento dessa aprendizagem o caderno base tá aí né já o diagnóstico caderno base um dois já estão aí e tem esse movimento de retomada né para consolidar as aprendizagens pode passar por favor e o professor qual é a representatividade do professor nesse ensino remoto acho que nós já dizer já foi dito anteriormente né que é com o principal objetivo além de transmitir o conhecimento mas é estar ali no seu período de aula no seu período de trabalho tirando as dúvidas sendo o mediador desse conhecimento é claro que o ensino remoto ele proporciona autonomia para o aluno também mas isso não quer dizer que no horário de aula o aluno não possa fazer uma pergunta para o professor ou que esse professor não possa estar ali de prontidão para tirar as suas dúvidas já diferente do ensino de educação à distância em que as dúvidas em que o aluno tem não é sanada de maneira momentânea é em outro momento mediante o registro e a devolutiva do professor fóruns né se anota no fórum o professor tem 28, 48 horas para responder e no caso remoto não você responde no horário de aula né isso acredita-se que como é uma aula ao vivo em tempo real então as dúvidas também precisam ser sanadas naquele momento até porque o aluno está realizando atividade ali muitas famílias estão se organizando para que para que consigam ter esse ensino remoto a esse aluno então é importante que o professor também esteja de prontidão ali no seu horário bom vamos adiante então com vamos continuando diálogo sobre as aulas remotas né então as principais características sintetizando a aula é AD vídeo aulas gravadas para todas as disciplinas e unidades você entra lá e você já tem um AVA um espaço virtual seja AVA uma plataforma né de uma instituição geralmente isso é no ensino superior né que adota as aulas é AD já está tudo gravado já está tudo pronto o aluno ele interage por fóruns né já na aula remota não resumindo toda essa fala né já nesse diálogo aqui profico né sobre educação e TICS né no remoto a síntese é aulas em tempo real no mesmo horário né a mesma disciplina e com o mesmo professor de aula presencial podemos passar passou dois diálogos sobre temas envolvidos nas aulas remotas então quais são os temas envolvidos né organização e planejamento das disciplinas de maneira remota de certa forma isso já está implícito nesses diálogos o professor do quarto ano tem que estar atento a isso né organização e planejamento das disciplinas e das aulas tendo em vista o seu horário semanal que cada professor tem seu horário definido com seus alunos autonomia discente e mediação pedagógica tem esses dois papéis ali né que o aluno ele tem essa autonomia face às tecnologias que nós já conversamos né e a mediação pedagógica é um outro elemento que tem que ser bem utilizado a avaliação né Janina acabou de pontuar tem que ser muito bem descrita levando em consideração com uma principal característica avaliação processual e que se garante que esses registros o professor tinha sempre porque estamos sempre avaliando diagnosticando reavaliando né acompanhamento da aprendizagem é uma avaliação permanente né metodologias específicas e tecnologias tem metodologias agora ativas quando você trabalha com um jogo por exemplo para um ensino de matemática ou de habilidades matemáticas você tem ali o uso de metodologias ativas por exemplo pode passar Jefferson bem diálogo sobre afetividade nas aulas remotas gente uma das coisas que não é que esteja por último e não está porque a live não termina agora mas daqui a alguns minutos essa nossa gravação que está sendo muito prazerosa pelo menos para todos nós aqui para a professora Sônia para a Janine os diálogos sobre afetividade nas aulas remotas o quanto é importante nós numa perspectiva vigotes que Ana termos o afeto mostrarmos o afeto pelo nosso aluno via tecnologia né quando o aluno ele não tem um encantamento pelo professor ele ali é a disciplina e daí tem aquele bloqueio cognitivo que se constrói e se constrói de uma maneira tal que o aluno ele não consegue não não gosta de tal disciplina mas por que professor e nesse momento aqui de interação né de formação uma coisa que nós enfatizamos e que é importantíssimo é a relação afetiva o cuidado o bom dia a acolhida que tem que ter por meio das tecnologias né seja numa aula gravada no momento assíncrono seja num momento síncrono a acolhida e o afeto que tem que permear a nossa prática pedagógica o desenvolvimento da nossa atividade profissional né o quão prazeroso tem que ser a aula remota pensar nas estratégias que propiciem essa aula essa aula de qualidade e o desenvolvimento das relações afetivas né o desenvolvimento do respeito do cuidado com todos tá certo próximo slide então a gente vem com toda essa conversa esse diálogo né algumas sugestões então mais do que nunca agora o professor precisa debruçar sobre o planejamento pra saber qual a ferramenta que ele vai usar né o tipo de aluno que eu tenho conhecer a realidade do seu aluno eles vão estar assíncrono assíncrono não vai estar em nada né o professor vai ter aquele caderno aquelas atividades impressas né então eu preciso planejar e debruçar em cima da realidade dos meus alunos se eu usar algumas sugestões aí eu tenho Google Earth eu tenho museu de arqueologia museu de zoologia né que eu posso preparar aula ou se meus alunos tiveram condições ao mesmo tempo acessar com eles mas eu tenho que pensar né qual é a realidade do meu aluno próximo todas essas sugestões de TIC né são sugestões de maneira geral para a nossa rede para os nossos quartos anos né dado a especificidade né cada um vai ver o seu contexto mas são sugestões né posso falar Jeperson então o Museu Nacional Belo Arte o Museu Nacional vai Jeperson o que está passando para nós aí né Afro Brasil o Museu Imperial que como diz o Antônio nós temos que encantar as nossas crianças né então criando atividades explicações para os nossos alunos mesmo que seja às vezes num powerpoint né mas fazer uma aula mais atrativa a ele e não muito longa lembrando que aula presencial você está vendo seu aluno na hora que ele cansa que ele não cansa e não presencial ou seja remoto você vai fazer online você tem que cuidar isso também para não ser uma aula cansativa lembra que nós somos crianças de quarto ano quanto tempo ele vai ficar em frente de aula uma telinha próximo né então você vai encantar você vai falar e você com certeza as crianças que tiverem acesso ela vai adorar ver a imagem né mas também você tem que pensar naquele que só tem o caderninho então você também precisa fazer imagens atividades atrativas a ele né com explicações atrativas estimulem a investigar sobre isso próximo se seus alunos todos tiverem acesso né vamos dizer ao celular tiver acesso ao computador né então buscar essas perguntas aí todas essas são sugestões né Sônia de tecnológicas então aí conhecendo né principalmente na geografia na história são sugestões é importante gente deixar claro que nós aqui da equipe do quarto ano a gente sempre utiliza o componente de história e geografia como a proposta de trabalhar de maneira interdisciplinar até pra aproveitar o momento de aprendizagem desses conteúdos né e acrescentar em outros momentos de aula mas como o Antônio já disse são todas sugestões pode passar né Jeperson pode passar o próximo sempre eu falo que a gente já está há um tempo conosco no quarto ano a gente sempre fala assim vamos dar uma espichadinha na aula de história de geografia que são componentes que tem vamos dizer menos horários né então eu posso lá buscar um bom texto de língua portuguesa dentro da geografia né ver a tipologia textual e eu posso já ir trabalhando então trabalhar interdisciplinar interdisciplinar ela facilita o nosso trabalho mas também não é regra né porque lembrando que cada área de conhecimento tem a sua especificidade e você tem que falar o vocabulário dela né que às vezes não vai dar tanta interdisciplinaridade vamos lá próximo então a criança vai vendo esse mundo né ela vai viajar nas imagens que você está proporcionando com ele ou se você dominar bem você pode fazer simultaneamente com ele né caminhando junto com ele especificamente com essa tecnologia né nós podemos ver várias imagens de vários ângulos já é pessoal você pode ir passando demorando coisa de alguns segundos né Sônia cada imagem pode ir passando para você estar conhecendo o Google Maps o Google Word os museus né trazer ideias para vocês para fazer esse trabalho né interdisciplinar também né e encantando as crianças como diz o Antônio nós temos que encantar as crianças né essa daqui é um é um exemplo de uma tecnologia né o Google e nós estamos vendo várias várias imagens né a partir dessa pele isso imagina-se como se o conteúdo fosse especificamente fazer com que o aluno entenda qual é o seu lugar no mundo então partindo de um panorama amplo que é o universo a gente vai afunilando até ele se encontrar no seu bairro na sua cidade então o uso dessa ferramenta o Google Word ele proporciona essa visão porque não só dizer mas o aluno também vai visualizar então a a facilidade da compreensão é muito maior aqui nós utilizamos prints mas como o Antônio disse e a Sônia pode ser feito isso entrando num link e o professor vai vai coloca lá o nome do país ou o continente e as regiões e automaticamente o próprio programa ele vai fazendo essa busca e vai entrando então isso é muito legal inclusive se você professor não puder entrar no momento quiser usar o print tudo bem como nós estamos trazendo ou fazer uma gravação do seu próprio celular e fazendo o acesso de parte por parte vamos dizer assim para o aluno poder ter essa compreensão de onde ele vem quais são as partes em que ele está situado no mundo e por meio de um vídeo porque aí a compreensão o uso da ferramenta ela vai ser mais na íntegra ele vai ver que a casa está dele que o vamos dizer a pessoa pode ir pode passar o slide ele vai vendo aos poucos né uma coisa está dentro da outra não é assim meu estado está lá minha casa está aqui meu país é outro coisas diferentes né e o professor pode como diz a Janine criar o seu vídeo dentro de uma AP ou dentro de um software alguma coisa ele pode estar criando por exemplo dentro mesmo do office nosso aí você pode criar um movie maker né você dá um movimento a essas imagens aí junto com a sua fala né e daí fazendo os questionamentos com as crianças né pode ir indo então ele vai saindo lá e vai chegando a cidade dele né imaginar que a cidade dele tem esse formato esse território né que são as suas fronteiras que são os seus limites o que é uma área urbana né você vai viajar aí um e permite mostrar o que é uma área urbana né ou as características dela depois uma área rural então você vai encantando a criança né e vai criando seus podcasts seus vídeos né ter cuidado quando eu crio áudios né a riqueza de detalhes às vezes a criança você vai falando e o vocabulário diferente não sei o que sempre orientando ele até mesmo os pais né a busca de um dicionário porque às vezes você fala uma palavra não está entendendo o que a professora está falando e você só está fazendo um áudio para ele né então tem que ter esse cuidado de falar o óbvio para ele né buscar isso às vezes o óbvio não é óbvio né é a gente pensa né estava claro que está explícito né mas não está então é preciso fazer sempre essa comunicação ele está passando né olha nossas áreas você vê assim a riqueza que é as tecnologias né as nossas aulas até mesmo quando a gente voltar se Deus quiser as presenciais né nós vamos deixar as nossas aulas presenciais né né vai ter o cartaz vai ter o cartaz ainda ele também é usado né mas também a gente pode ter essas tecnologias lá vamos lá então quem já participou das nossas promoções pode passar tenha uma ideia aí né de cada momento que nós estamos falando aí com a questão da tecnologia então ela vem o que é preciso né é que o professor selecione a ferramenta correta para o seu planejamento ele tem que conhecer a realidade só eles estão mostrando um monte de imagem bonita mas o aluno não tem acesso ao computador né não tem acesso ao celular o celular do pai não vai conseguir abrir um vídeo ou então vamos melhorar um áudio ou então vamos fazer impresso mas ele tem que ter uma riqueza também mesmo impresso né é tudo baseado mais comum com o nosso planejamento na realidade de nossos alunos né e trazer essas riquezas para eles vamos pode passar já é passando ele está passando nossa pode ir passando né a gente viaja né o professor que conhece sabe que dá para contar vídeos ou com o próprio aluno viajar e ele chegar na casinha dele né ele fez o seu lugar no mundo né dentro dessa temática desse tema gerador então pode passar pode passar pode passar pode assim vai indo né então você vai criando os momentos né pode passar o seu vídeo o seu slide né pode fazer o áudio e depois fazer essas imagens impressas levando o aluno ao conhecimento a questão da localização geoespacial né Sonia com certeza veja só esse aí chegar lá na casa dele aí dá um toquezinho que tem um movimento aí pode colocar tudo né gente isso aí você pode fazer impresso né ou no seu vídeo ou apresentação do powerpoint pra gente entender essa dimensão aí uma coisa está dentro da outra não é uma coisa separada da outra né isso daí é só uma organização política espacial nossa nós temos que ter uma sociedade vamos lá passear no museu talvez seu aluno ou mesmo a gente não tenha tantas oportunidades de ir no museu mas virtualmente a gente tem essa oportunidade de conhecer pode passar tem as imagens 360 você cria o passeio professor né você pode fazer ou criar um vídeo né sobre com esse dos museus né que nós todos nós já citamos eles né são imagens de museus já citados já citados até não na professora Sônia você pode tá não eu peguei uma imagem de um livro muito antigo de geografia né se eu não tenho virtualmente né ele não tem acesso a nenhuma rede nenhum vamos dizer instrumento celular computador então a impressão também é nossos cadernos são também uma tecnologia então eles precisam também trazer para o aluno essa realidade né mudar atividades né fazer elaborar atividades e contente o que você quer que alcance o objetivo da sua aula os recursos que sejam possíveis né se não tem recurso mostramos aqui recursos que são bastante tecnológicos né tics mesmo mídias e também alternativas muito simples para poder se fazer a casa né o molde de uma casa por exemplo você pode pedir para ele juntar caixinhas né para estar colocando para entender essa questão espacial da cidade do estado do país da região ganhar o mundo né pode passar né aí tem o exemplo das caixinhas que ele pode também usar pode passar tem só Antônio e a gente sempre se coloca né ah Sônia uma atividade história geografia a gente tem uma certa dificuldade é um material que são muito solto sempre procurar a gente né vamos vai Doutor bem esse que é o nosso último slide né o nosso último slide desse nosso diálogo profícuo né entre educação educação né tics e aulas remotas que nós intitulamos as tecnologias da informação e comunicação né nessa essa formação das reflexões pedagógicas online aqui a síntese da referência consultada é claro que nós consultamos muitas outras referências certo Beloni Paulo Freire pedagogia da esperança KENS né duas obras dela principalmente e o próprio portal do MEC que tem orientações para as secretarias de educação né enquanto sistema nacional de ensino e que nós também utilizamos de vários conceitos que o MEC dispõe para nós que somos secretarias para as escolas de educação básica então eu acredito que de maneira dialética né podemos conduzir essa formação nossas referências são essas as básicas para mais informações eu acredito que podem nos contactar né as nossas escolas que nós acompanhamos enquanto professores técnicos tem mais nossos contatos mas a GFEM a equipe do quarto ano encontra-se disponível para todos os professores do quarto ano quero dizer que mesmo desolados mesmo sendo difícil pela parte do professor Gil né pela covid-19 né sua vida foi safada pela covid-19 nós chegamos aqui no final dessa live com muita esperança a minha fala é que paz para para vocês professores de quatro anos paz amor e esperança por nossa saúde pela saúde dos nossos nossos familiares das pessoas que amamos e pela saúde dos outros do próximo daqueles que nem conhecemos mas que o isolamento nesse momento né defende a vida primeiro a vida né e continuar o nosso trabalho então paz amor e esperança por nossa saúde gratidão a vocês a vocês todos né que assistiram essa live gratidão a professora Janine porque isso foi um trabalho coletivo aqui nós temos essa formação foi uma coxa de retalhos né como se diz no Nordeste uma coxa de retalhos ela é aquela coxinha cheia de pano com pedacinhos de pano acredito Sônia que Deus existir daqui eu vou ser de retalhos né Mato Grosso eu me emociono muito me sinto muito muito grato e acho que esse amor que esse amor e esse cuidado que nós temos que ter sempre enquanto formadores e vocês nós todos vocês não nós todos porque nós todos somos professores é amor e cuidado né essa mensagem de esperança pedagogia do Paulo Freire pedagogia da esperança estamos no centenário do Freire eu sou muito freire e aqui tem um grupo também que gosta muito das ideias esperançar professora contem conosco esperançar e nós da secretaria equipe do quarto ano o Jeffrey isso pede CEMED REM prefeitura de Campo Grande estamos todos preocupados buscando fazer o nosso melhor pela qualidade da nossa educação gratidão bom a gente encerra essa live agradecendo um abraço para todos sintam-se abraçados e qualquer dúvida nós estamos à disposição bom muito obrigada beijo a todos e até uma próxima oportunidade bem e uma última coisa depois dessa nossa fala aqui de encerramento vamos ter uma fala em homenagem ao professor Gil que vai ser editada esse vídeo uma homenagem e uma fala do professor Gil para vocês verem o ser humano maravilhoso da nossa equipe todos nós aqui de preto e nos segurando porque a todo momento ao falar do Gil não tem como não segurar as lágrimas a emoção e a saudade vai ser editado aqui vai ser colocado uma fala do Gil em relação ao amor amor aos seres humanos principalmente obrigado ok pessoal agora nós vamos fazer um período de reflexão com essa fala escrita de Paulo Freire que diz o seguinte não se pode falar de educação sem amor entendemos que existe o amor a necessidade do amor em todos os setores da nossa vida inclusive na nossa profissão amar é cuidar zelar ensinar aprender pois quando amamos temos mais cuidado com o que falamos com o que fazemos e como nós fazemos quando amamos também temos mais atenção mais paciência e mais empatia e falar em educação é sim falar de amor porque só quem é professor sabe bem o significado de amar ontem amar a hoje e amar para sempre e aí e aí e aí